Fala filhotos, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, o Eduquês em Discurso Direto, uma crítica da pedagogia romântica e construtivista a essa obra do Nuno Crato. Quais está a obra Agui? Ensinar mais e avaliar mais. Este foi o lema da gestão de Nuno Crato, que assumiu o Ministério da Educação de Portugal em 2011, quando o país passava por uma grande crise econômica e fiscal. O salário dos professores, que já estava congelado, fora reduzido. Os níveis de abandono e de reprovação escolar eram altos e o país estava abaixo da média nos testes internacionais. Mediante o reforço na carga horária das disciplinas mais essenciais da educação, que é a língua portuguesa e matemática, em detrimento dos projetos interdisciplinares e outras coisas do gênero, e o aumento do número de avaliações gerais, acompanhado o retorno desses mesmos resultados às escolas, com orientações claras para a melhoria, o ministro fez cair drasticamente o índice de evasão, e elevar-se consideravelmente à média das notas dos alunos portugueses, de modo que os resultados de Portugal nos testes internacionais foram os melhores, desde sempre. Anos antes, em 2006, este livro já revelava a clareza do autor sobre o vazio do vocabulário e a inocuidade dos conceitos dominantes na discussão pedagógica contemporânea. Linguagem composta de lugares comuns que camuflam o dano de sua aplicação prática. O premiado professor de matemática transpõe a expressão oblíqua desse eduquice para o discurso direto e nos faz enxergar o seu verdadeiro fundamento e as suas implicações. O Nucrat, nasceu em 1952, licenciou-se em economia e tornou-se mestre em métodos matemáticos para a gestão de empresas para o Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa. Doutorou-se em matemática aplicada pela Universidade de Delaware, nos Estados Unidos da América, onde foi pesquisador e professor por muitos anos. Lecionou no mesmo ISEG, na Universidade dos Açores, no Stevens Institute of Technology e no New Jersey Institute of Technology, como ministro da Educação e Ciência de Portugal entre 2011 e 2005. Foi uma grande reforma educacional que marcou a história recente do país. Foi agraciado com o Gran Cruz da Ordem do Infante do Henrique por serviços relevantes prestados a Portugal. Como se tornará claro ao longo deste texto, uma das características mais marcadas do eduquês é a falta de clareza. Mas há, como veremos, um conjunto de ideias-chave que foram defendidas umas vezes por uns, outras por outros. Umas vezes expressamente, outras de forma subentendida e que estão subjacentes ao essencial do discurso educativo dominante. O objetivo deste estudo é precisamente caracterizar essas ideias e mostrar algumas das suas implicações. Vamos lá, então, ver um pouquinho dessa obra. Devido aos curiosos métodos de ensino da escola experimental, não se aprendia muito francês, nem matemática, nem latim ou coisa desse tipo. Mas aprendia-se muito sobre a maneira de passar despercebido, segundo as crônicas de Narné de C.S. Lewis, é o Trono de Prata, de 1953. Bora para a introdução. Lá, introdução. E com esta obra. Não é possível perceber o que se passa em educação em Portugal sem conhecer um debate de ideias, umas vezes surdo ou outras agressivo, que divide a opinião pública, cria desconforto entre profissionais de educação e pauta tomadas de posição de políticos e decisores. De um lado, surgem pessoas, ideias e atitudes que têm tido um papel dominante na política educativa. Ideias que, habitualmente, se identificam nem sempre e de forma correta com a escola moderna, com o ensino progressista ou com o ensino centrado no aluno. Ideias que se estendem por várias áreas políticas que tiveram uma influência crescente no Ministério da Educação ao longo dos anos 80 e 90, que, portanto, vingaram sob a ação de governantes de partidos tão diversos como o CDS, PP, o PPD, PSD e o PS. Ideias que têm simpatias em todos esses partidos e noutros. Do outro lado, surge uma opinião pública difusa que se manifesta descontente com o estado atual da educação e que tem a noção intuitiva de terem sido os teóricos da pedagogia dita moderna que conduziram à situação presente. Nessas opiniões críticas estão vozes ingênuas ou menos sofisticadas como as que acusam as ciências da educação no seu todo sem perceberem que a pedagogia é necessária, que a reflexão pedagógica é importante e que a investigação pedagógica é imprescindível para ultrapassar os problemas do ensino. Nas opiniões críticas, incluem-se também professores e intelectuais que discordam nos exageros da ideologia pedagógica dominante. Umas vezes, essa discordância incide sobre aspectos relativamente secundários, como a linguagem hermética seguida por muitos teóricos da pedagogia. Esses são, entre então acusados de falar em eduquês, um nome castiço e feliz que o então ministro Marçal Grilo usou para classificar essa linguagem esotérica. Outras vezes, a discordância é mais profunda e tem raiz na detecção, mesmo que intuitiva, de ideias pós-modernas, construtivistas e românticas que têm influenciado a educação. No entanto, apesar dessa consciência, a crítica ideológica tem sido dispersa essencialmente limitada em intervenções em conferências e na imprensa. Pessoas como Antônio Barreto, Jorge Buisco, José Manuel Fernandes, Carlos Fiolhais, Maria Filomena Mônica, João Queiroz, Guilherme Valente e outras têm intervindo sistematicamente em debates em artigos publicados no público, no Expresso e em outras publicações. Análises parcelares têm sido apresentadas por Luiz Valadares Tavares, primeiro recente Melhor Estudo da Matemática em Portugal, Observatório de Prospectiva da Engenharia e da Tecnologia, de julho de 2005, e outros. O livro de Mita Ribeiro, Mita Ribeiro, apresenta um relato pessoal e emotivo. A Pedagogia da Avestruz, deve também Santana Castilo, Manifesto para a Educação em Portugal, e Rui Batista, o Leito de Procusta, Crônica sobre o Sistema Educacional ou o Sistema Educativo, de Lisboa. Um estudo da polêmica da divulgação pública dos resultados das escolas, rankings, foi recentemente publicado por Deide Justino. Deide Justino, a obra é no silêncio, somos todos iguais. As intervenções anteriores, mais extensas, parecem limitar-se. No entanto, um livro de Maria Filomena Mônica, de 1997, Os Filhos de Rousseau, Ensaios sobre os Exames. É inspirador, entretanto, tomar contato com o debate processado noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, onde Shaw, Hirsch e Havitch, entre outros, têm feito uma crítica sistemática à pedagogia dita progressista. Veio, por exemplo, uma listagem esmagadora da investigação pedagógica empírica que desmonta o efeito do ensino sentado no aluno no livro da grande pedagoga norte-americana Janie Shaw, The Academic Achievement Challenge, What Really Works in the Classroom. Veio uma claríssima síntese crítica do Hirsch, The Schools We Need and Why We Don't Have Them. Veio ainda a documentada história do debate norte-americano em Diane Havitch, Left Back, A Century of Battles of Our School Reform. No Reino Unido tem sido desenvolvido um debate semelhante. É interessante, por exemplo, o insuspeito estudo de quem foi o inspetor-chefe das escolas tanto em governos de John Major como de Tony Blair. Chris Woodhead, Klaus War, The State of British Education. Nomeadamente por Woodhead e O'Hier, tal como na França, onde professores do secundário e superior se tem manifestado contra o politicamente correto pedagógico. A extensão do debate na França, mesmo que parcial, pode ser avaliada no livro da Comissão do Debate Nacional sobre a Escola. Le François, Le François et l'École des Miróis do Debate. Um texto crítico interessante é o de Elisabeth Altschou, L'École des Égaux, Contra les Gurus des Pedagogicamente Corretos. Outro com interesse adicional de ser centrado na matemática é o de Stella Baruch, se 7 é igual a 0, que é les Mathematics per l'École. Os documentos de Laurente Laforgue e as referências que este aponta são também muito esclarecedoras. E aí na Espanha, onde sobressão os trabalhos de Quintana Cabanas, por exemplo, José Maria Quintana, na Educações, tem firma em Fórum Pedagógico sobre a Educação Equal. O professor de pedagogia é muito crítico da corrente romântica. Quem queira perceber os contornos e as raízes da polêmica tem, no entanto, grandes dificuldades, pois as ideias apresentam-se dispersas e não é fácil encontrar-lhes uma linha de rumo e uma coerência. O presente texto pretende descortinar, por detrás é de posições avulsas e documentos confusos, algumas das ideias essenciais que aparecem associadas a essa corrente pedagógica de inspiração pós-moderna e romântica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu dá um like e não curtiu dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, veja o que você está achando dos vídeos, sugestões e temas de assuntos para ser guardados em vídeos posteriores. Gostaria aqui de agradecer aos 675 inscritos do nosso canal, agradecer também aqueles que querem outra, por conta de um conteúdo, o outro passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. E aqueles que compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui na plataforma do YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. A cela vista, baby. Até a próxima.